De você, Rosa, eu não queria receber somente esse abraço Tão devagar que você me dá Nem gozar somente esse beijo Tão molhado que você me dá Eu não queria só porque Por tudo quanto você me fala Já reparei que no seu peito Solução, coração bem feito De você Pois então eu imaginei Que junto com esse corpo magro Moreninho que você me dá Com a boniteza facei-lice A risada que você me dá E me enrabixam como o que Bem que eu podia possuir também O que mora atrás do seu rosto rosa O pensamento, a alma, o desgosto de você O pensamento, a alma, o desgosto de você O pensamento é maravilhoso